Malu e Alice Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Olha quem está aqui Oi, pessoal Oi, pessoal Meninas Oi Vamos a onde hoje? Conta para o pessoal Comprar meu material escolar Muito bem Gente, vamos comprar o material escolar da Malu Hoje, né, filha? Cadê a lista, filha? Olha o tamanho dessa lista de material Olha o tamanho do material O da Alice também, né, Alice? Tem que mais isso É, vamos para a gente encontrar tudo hoje, né? Senão a gente tem que ir em outra loja Então vamos com a gente? Vamos Já vai deixando aquele like Se você for novo aqui no canal Se inscreva E ative o sininho, né, filha? Para não perder nenhum vídeo Vamos 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 com a gente Vamos Mãe Oi, filha Será que a gente vai conseguir Comprar todo o material numa loja só? Não sei Vamos tentar, né? Primeiro a gente vai pesquisar os preços Ver como é que está, né? Se está muito cheio Uma loja deles está muito cheia Não dá para entrar Ou dá para entrar Mas não dá para escolher direitinho, né? É Então a gente vai ter que pesquisar Vamos olhar direitinho, tá? Vamos Vamos ver Esperamos que a gente consiga comprar tudo hoje Tudo hoje Para não precisar voltar de novo, né? É Então vamos, pessoal Vamos Vamos Chegar na loja Olha Mãe Eu achei Olha essa com o brilho Eu achei Que lindas as bolsas Eu achei O que você achou? Ela achou os tronços A Alice achou os tronços aqui, pessoal Olha A Malu já está se divertindo aqui Nos cadernos Mãe, olha que lindo Lindo? Mas você já é grande Cadê a Alice? Vamos ver O que a gente precisa? Olha Eu tenho um caderno de desenho Que ele tem essa menina Será que a gente vai encontrar todos? Eu acho que nós vamos encontrar todos aqui Olha isso A Alice já foi para onde? A Alice foi para onde, Alice? Para a parte dos brinquedos, ó Alice Alice, olha para mamãe A gente não vai comprar brinquedo hoje? É um elefante Elefante Nós vamos comprar material da Malu, né filha? É Vamos Aqui está as mochilas, ó Precisamos comprar também a mochila para você, né filha? Tem que ser de rodinha Que pesa demais, né? É, tem que ser muita coisa O que é a Alice? Já vou para o terceiro ano O que é a Alice? Mas hoje não é brinquedo Ah, olha gente O que a Alice está pensando Está querendo brinquedo A Alice está vendo esse brinquedo? O que é isso aí? Conta para a mãe Conta para o pessoal O que você está vendo aí? Olha aqui Quanto a pessoa está vendo aí? Uma médica Uma médica? Isso mesmo Olha as enfermeiras Vamos lá? Vem, Maria Vamos lá Agora vamos ver a lista, né? A Malu já pegou uma bolsa aqui, ó Eu quero essa Hã? Eu quero essa Gente, a Malu já gostou dessa mochila Deixa eu ver Olha a Malu gostou dessas mochilas, pessoal Vamos ver Vamos ver se tem mais opção, né filha? Mas eu adorei essa brilha só Não gostei Vamos ver se tem aqui Vamos ver se tem mais opção, né? A Malu vai pegar a lista Vamos aqui primeiro Os estojos, os lápis Ó Os lápis Filha, pega uma cesta Para a gente A Malu está pegando a cesta Dá aqui pra mamãe, filha Mamãe vai olhando pra vocês Filha, precisamos de estojo com 24 cores, ó Então eu vou pegar com essa Você vai pegar essa aí Vamos ver se tem mais opção Olha Olha, esse aqui tem de 24 36 latos de cores Ó, tem de 24 também, filha, ó Filha, ó, os latos de cores Vamos pegar um? Ó, filha, esse aqui tá legal, ó 24 cores Tá lindo, né? Vamos ver canetinhas Filha, você tem tesourinhas, né? Tesoura eu tenho três Então pega... Eu vou pegar a mamãe Ok Vou pegar esse daqui, ó Ah, adesivo? Caderno Ah, então é legal, né? Pra colocar a mamãe A gente não precisa fazer É Né? Pega a caneta, filha Vou pegar canetinhas 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 Essa é boa Essa é boa? Você que tá falando Olha, mamãe Eu tive dessas Essas acabaram rápido a tinta Então tá Então essas Teve bastante tempo Tá Vamos pegar lápis Lápis de escrever, filha Aqui tem da Fábio Castel, ó É Tem quantos lápis? Esse tem 14 Vai durar o ano inteiro, hein? Quero ver, hein? Mamãe, eu já tenho um lápis desse Durou bastante Então vamos lá, pegar Precisamos pegar Na folha Na folha Folha Folha, folha Pode pegar um bloco desse Isso Põe na caixinha Filha, precisamos de uma agenda 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 Agenda, vamos lá Caneta, filha Caneta, filha Caneta, azul Azul, caneta Vamos lá, pegar a caneta Então pega Azul e preta Azul e preta Pegou? Pegou Não, é uma marca texto Vamos pegar a marca texto Eu também Apontador Apontador Tu tem, filha? Apontador Apontador Eu tenho 8 Então eu não preciso de apontador Nós vamos ver as bolsas Terminando de ver o material, né, filha? Sim Olha essa de partilho Filha, o que você acha? A gente grava outro vídeo Mostrando o material do pessoal É, o que a gente comprou É o material Vamos fazer? Vamos Pessoal, vocês querem ver o vídeo do material da Malu? Deixa muitos likes aí, então Vamos Vamos ver mais aqui, filha Ela tem mais um estilo, mas é de costa É de costa, né? Acho que é muito pesado pra você Gente, olha o que eu encontrei aqui Alice? Olha o que tem aí Olo vermelho O que é isso, Alice? É o melhor táxi do ano O que é isso, Alice? Eles não estão funcionando Alice, quanto que eu peço O que é isso aí? Ah, um O que é? Um dinossauro Você gosta de dinossauro? Filha, deixa eu ver Meu Deus, quanto? Mais uma cesta Olha aqui E falta coisa ainda, né, filha? Deixa eu ver Fecha Vamos, filha Levar no caixa? Vamos pagar E eu já escolhi a bochila Então vamos, vamos Ai, que brinco aqui Cansou, filha? Filha ainda Olha, o pessoal A gente comprou bastante Já compramos caderno também E ainda falta um pouco Falta um pouquinho Falta um pouquinho Ui, pessoal Nós continuamos com bons materiais, né, meninas? Nós não encontramos tudo naquela loja Olha lá, o que é isso? O que, Alice? É E aí a gente vem e outra terminar de comprar, né? Vamos lá ver a gente encontrar? Vamos Vamos lá Vem, Alice Gente, nós não achamos todo o material naquela loja Como eu disse Aí vim e vamos ver se a gente encontra isso aqui O que, Alice? Vamos lá Olha Vamos lá, filha Olha Vamos ver se a gente encontra o que a gente quer Isso Para cá Para cá Vamos, Alice Tomara que a gente encontre aqui, né? É Aqui E olha o que as duas estão fazendo Cuidado Olha isso Alice E a Malu aprontando na loja, né? Olha aqui Pessoal Oi, Alice O que você quer mostrar para o pessoal, Alice? A gente falou que você quer mostrar uma coisa para você O que foi? É Que lindo É Para colocar a mouse Vamos lá escolher Você vai escolher um daqueles? Eu já escolhi Vai escolher um? Então pega Pronto Pronto Alice, volta Vamos? Pessoal, conseguimos comprar tudo Aqui só Vamos? É o que faltava Vamos lá? Aham Então vamos E pessoal, terminamos de comprar o material da Malu Eita Que conseguimos, né filha? É sim Então vamos mostrar para vocês no próximo vídeo, né? Aham Então no próximo vídeo a gente mostra tudo para vocês, tá bom? Sim E tchau Tá tchau pessoal, Alice Tchau No próximo vídeo a gente mostra tudinho Tchau pessoal Tá tchau 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 Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.